Boladona Sou cachorra, sou gatinha, não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona Na madruga boladona, sentada na esquina Esperando tu passar, altas horas da matina Com o esquema todo armado, esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma